Jovens, nesse vídeo estarei mostrando como ligar o PS4 na TV Samsung. Já deixa o like, inscreva-se no canal para dar aquela força. Eu sou o Léo, vem comigo! Para fazer o procedimento, vamos utilizar os seguintes acessórios. Lembrando que todos esses acessórios já vêm incluso no seu PS4, beleza pessoal? Vamos utilizar um controle, um cabo carregador do controle, o famoso cabo micro USB, beleza? Um cabo HDMI, responsável por dar imagem do PS4 na TV. Um cabo de energia para que possa alimentar PS4. Aconselho também comprar um filtro de linha, mais segurança para o seu PS4. Aqui tem o botão liga e desliga, um fusível, vários locais onde você pode ligar o seu PS4 e o seu televisor. Aqui tem o plug, certo? Tem três pinos, mas como a minha tomada não tem lugar de encaixar três pinos, comprei esse T que tem apenas dois pinos, beleza? Aqui você liga esses três pinos no T e conecta na energia, caso a sua tomada não tenha essas três entradas. Na parte traseira do PS4, temos a opção de ligar o cabo de energia, o cabo HDMI na opção HDMI Ultra. Também temos o cabo de LAN para que você possa utilizar o cabo RJ45 para vir em internet para o seu PS4. Mas também temos a opção de Wi-Fi, beleza? O cabo de energia na opção de energia e o cabo de HDMI na opção HDMI Ultra, beleza? Já o cabo de LAN não vou estar conectando aqui, pessoal, pois vou usar a opção Wi-Fi. Na parte frontal do PS4, conectamos o cabo carregador do controle em uma porta USB do PS4, onde tem duas, beleza? Pode conectar em qualquer uma delas. Já a outra ponta, conectamos no controle do PS4. Já liguei o cabo de energia do PS4 e da TV no filtro de linha. Conectei também o cabo HDMI que está conectado no PS4 na parte traseira da minha TV Samsung. Escolhi a porta HDMI 1. Próximo passo é só ligar o filtro de linha. Aguardar a TV energizar por alguns segundos. Logo após, procure a tecla Source do seu controle remoto. No meu caso, é essa primeira tecla aqui, beleza, pessoal? Aperte ela. Aqui, a opção HDMI 1 que a gente ligou, o PS4 não está disponível. O que vocês vão fazer é o seguinte. Está ligando o PS4 manualmente, beleza? Apertando o botão Power. Aguardar alguns segundos. Apertar novamente a tecla Source do controle remoto da sua TV Samsung, beleza? Aqui já temos a opção HDMI disponível. Aperte mais uma vez. E vamos para a opção HDMI 1, onde ligamos o nosso PS4. Agora, vamos configurar o PS4 na TV Samsung. Aqui, basicamente, está pedindo para a gente conectar o controle do PS4, do All-Shock 4, no PS4 com o cabo de energia que carrega ele, beleza? A gente já fez isso anteriormente. Só apertar o botão PS para que o controle seja configurado no PS4. Apertou, vai aparecer essas opções para a gente. Qual idioma deseja usar? Português Brasil, Português de Portugal, como eu sou brasileiro, né, pessoal? Vou deixar em Português do Brasil mesmo. Para cima e para baixo, você escolhe outras línguas. E o X você confirma. Português Brasil. Vamos começar a configurar seu sistema PS4. Só apertar X em Seguinte. Verificando o ambiente de rede. Nessa parte aqui, é para que você conecte o seu PS4 na internet. Usando o cabo de rede LAN, aquela opção que eu mostrei na parte traseira do PS4, onde você vai ter que ter um cabo RJ45 conectado na parte, na entrada LAN, na traseira do seu PS4. E aqui, já na parte de cima, apertando para cima, usar o seu PS4 no Wi-Fi, beleza? Aqui não tem segredo, pessoal. É só apertar X em uma delas e seguir os passos. Mas como eu estou sem internet aqui, vou configurar mais tarde, beleza? É só apertar para baixo aqui, ó. Até chegar em Configurar mais tarde, apertar o botão X. Aqui está falando para a gente conectar o PlayStation Câmera, beleza? Mas como não tem esse PlayStation Câmera, vou ignorar. Aguarde. Em que fuso horário você está? Aqui eu vou deixar em São Paulo mesmo, mas o mesmo procedimento. Para cima e para baixo, para mudar para outro fuso horário, beleza? Vou estar selecionando São Paulo, só apertar o botão X para confirmar. Aqui é definir data e hora. A data e a hora aqui está correto, mas caso não esteja correto, só selecionar aqui, apertar o botão X. Para baixo e para cima, muda. E para os lados você vai selecionando, beleza? Não tem segredo, certo? A data e hora aqui está certinha. Então eu vou apertar aqui o botão X e ir em Seguinte. Apertando X novamente. Ajustar a configuração de economia de energia, beleza pessoal? Reprodução de mídia após quatro horas, parar, pelo que eu entendi aqui, certo? Tirando os aplicativos também após uma hora, parar. Se você não ficar mexendo no PS4, beleza? Mas eu vou deixar assim mesmo. Se você quiser mudar, é só ir nas opções, apertar o botão X e tem várias opções aqui. Após uma hora, após duas, após três, após quatro, após cinco e também não desligar. Assim não vai desligar em nenhum momento, pessoal, beleza? Deixar quatro horas mesmo. Geral de aplicativos, a mesma coisa. Aperte para baixo, aperte X. Após 20 minutos, duas horas, três, quatro, cinco e não desligar, beleza? Vou deixar após uma hora mesmo. E aqui a gente vai em Seguinte. Ajustar configurações de economia de energia, também a mesma coisa, pessoal. Fornecer energia para as portas USB, três horas. Continuar conectado à internet. Aqui você pode estar escolhendo o que você quer aqui, pessoal. Mas para que o vídeo não fique muito grande, não vou entrar em detalhes aqui. Vou estar apertando em Seguinte, beleza? Aqui é o contrato de usuário. Você pode estar lendo, certo? Leia tudo e vai em Aceitar. Se você não aceitar, você não vai ter acesso ao seu PS4 para estar divertindo, beleza? Aperte X. A configuração de seu PS4 foi concluída. Agora, divirta-se nesse incrível mundo de entretenimento. Agora é só apertar em Iniciar. Acesse o usuário 1, aperte X. E seu PS4 foi ligado na TV Samsung, pessoal, beleza? Então, se gostou, peço a vocês que curtam e compartilhem. Inscreva-se no canal. É like, like, like. Te vejo no futuro. Até a próxima. Valeu, pessoal!